A compreensão moderna do ataque depende dos relatos de várias fontes antigas. Cada versão termina da mesma maneira, com César morto e o futuro de Roma incerto, mas eles diferem ligeiramente em suas perspectivas e análises. Plutarco, por exemplo, diz que o governante revidou quando atacado. César, cercado por todos os lados, seja qual for a maneira como ele se virou, confrontando golpes de armas apontadas para seu rosto e olhos, conduzidos para lá e para cá como uma besta selvagem, estava preso nas mãos de todos. Todos tinham que participar do sacrifício e do gosto do assassinato. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos nos detalhes desse evento que ecoa por séculos e que mudou o curso da civilização. Vamos descobrir os motivos por trás desse ato audacioso e as consequências que ele trouxe para o Império Romano. Viaje no tempo com a gente e explore o intrigante assassinato de Júlio César.